É o Muri da Zene, o chatão né pai É bacana, batida, negue, que diria Puta que pariu, ela é uma atriz pornô Botei ela de quatro, varas tapa no popô Puta que pariu, ela é atriz pornô Botei ela de quatro, varas tapa no popô Ela falou no meu ouvido, bota, bota, vai amor Ela falou no meu ouvido, bota, bota, vai amor Eu quero estar minha pensão de sessagem Bote, bote amor, bote, bote com vontade Só que eu saco amor Seja de contagem, bota, bota amor Como a zoma, borras crowns Pote, bota amor, bota, bota amor Bote com vontade Marca no beat